Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10. Lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. Até as 10 da manhã eu vou apresentar para você as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro. Afinal de contas, eu estou nos seminovos da Vox Barigui. Quero seminovos de qualidade? Então vem para os seminovos da Vox Barigui porque aqui tem as melhores ofertas. Bom dia, Giovanni! Bom dia, Fábio! Isso mesmo, as melhores ofertas, os melhores carros do mercado, qualidade. Se você procura um carro bom, um carro prêmio, você vai encontrar aqui na Vox. Muito bem! Olha só a primeira super oferta! Eu tenho para você aqui nos seminovos da Vox Barigui este Ford New Fiesta. É um SE 1.6 2015. Neste você vai dar uma entrada. Mais parcelas de R$ 799. Parcela pequenininha, R$ 799. Vem para cá! Vem para os seminovos da Vox Barigui. Mais uma super oferta. Figuete.essence. Este é 1.6, ele é câmbio automático. O ano é 2012 por R$ 29.900. Apenas R$ 29.900. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Barigui. Mais uma super oferta. Uptake. Este é 1.0, ele é completo. R$ 2.016 é o ano por R$ 32.900. Apenas R$ 32.900. Agora, olha só este Ford Focus. É um Titanium Plus 2015. O único dono. Este é câmbio automático, motor 2.0. Este vem com parque assist por R$ 65.900. Me fale um pouco desta nave, Giovanni. Isso mesmo, Fábio. O carro é o único dono. Este carro é uma raridade. Para quem procura um carro esportivo, um carro top de linha, você vai encontrar neste Focus. Ele tem teto solar, kit multimídia, GPS, xenon, estacionamento automático. Ele tem um parque assist. É uma maravilha, Fábio. Muito bem. Vem para cá, vem para os seminovos da Vox Barigui. Mais uma super oferta. Figuete Grand Sigena. Este é um Atrativ 1.4. É um 2014 por R$ 34.900. R$ 34.900. Agora, olha só este Audi. É um A4 Atraction. Este é um 1.8. É um Turbo. R$ 2.015. Tabela FIP, R$ 90.000. Aqui nos seminovos da Vox Barigui. Apenas R$ 74.900. Eu disse R$ 74.900. É R$ 15.000. Mais de R$ 15.000 de desconto. Mais de R$ 15.000 de desconto. Mais uma super oferta. Hyundai Santa Fez de GLS. Esta é uma 3.3. É uma 2015 de R$ 128.000 por R$ 99.900. R$ 99.900 é mais. Mais de R$ 28.000 de desconto. Mais de R$ 28.000. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Saveiro Cross Cabine Dupla 2018. Ela é 1.6. É uma zero em placada. Tabela R$ 78.900. Aqui nos seminovos da Vox Barigui. R$ 10.000 de desconto. Você leva para a sua garagem por R$ 68.900. É R$ 10.000 de desconto. Vale a pena vir logo cedo amanhã para cá para fechar um grande negócio, Giovanni. Isso mesmo, Fábio. Esta Saveiro, ela era o nosso test drive. Ela está com 400 km rodado. E o melhor de tudo, está em placada. Quer comprar uma Saveiro Zero? Vem para cá, R$ 10.000 de desconto. Muito bem. Quer um grande negócio? Então vem para cá. Vem para os seminovos da Vox Barigui. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Vem para o passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.